Oiê meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo de fashion haul de roupas e sapatos e faz muito tempo que eu não tinha gravado pra vocês, acho que o último vídeo desse tipo que eu gravei foi em novembro acho não, foi em novembro do ano passado, ou seja, faz muito tempo e então hoje eu vim aqui pra desentulhar algumas coisas porque eu e a Carol a gente vai gravar um vídeo recente de fashion haul das companhias que a gente comprou essa semana, de algumas coisas pra gente levar pra Inglaterra então é isso aí, se você não gosta desse tipo de vídeo, então não posso fazer nada, é só fechar a página que eu paro de falar então é isso aí meninas, vamos lá? então vou começar pra vocês mostrando as blusinhas que eu comprei e que eu ganhei no caso essa daqui eu ganhei da minha tia e ela é de cachorrinhos, tem rendinha aqui do lado e ela é da Sly Fun é essa marca aqui Sly e eu ganhei essa blusinha de aniversário da minha tia eu comprei essa camisa aqui da Dudalina essa daqui e ela tem detalhe de florzinhas aqui e aqui na gola tem uma fitinha e tal e vocês sempre pedem pra eu falar o preço mas como tem coisa que faz muito tempo que eu comprei, eu não vou lembrar mas no caso essa camisa eu acho que foi R$299 que eu paguei nessa daqui é essa blusinha que eu ganhei da minha mãe então essa daqui eu também não sei quanto que ela pagou ela tem um detalhe de renda e paetê e assim sucessivamente e ela vem com uma blusinha por baixo ela é dessa marca da Autoria e eu não sei, mas pela marca eu suponho que deve ter sido uns R$200 mais ou menos por aí, uns cento e pouco, R$200 mais ou menos essa daqui eu também comprei essa blusinha ela é da Cholet dessa marca aqui e ela tem esses brilhos, parece que ela é bolinha mas é tipo uns strass que são colados, pretos e ela tem essa parte aqui que ela é preta ela é um tecido, parece um crepe essa daqui foi mais carinha acho que foi uns R$200 e pouco mas eu não lembro ao certo também essa blusinha aqui eu mandei fazer porque eu tava atrás de uma blusinha assim e eu não achava em lugar nenhum então, quem me segue no blog já viu vários looks que eu uso e aí lá eu coloco que a blusa é desenhada por mim que a calça é desenhada por mim que a saia é desenhada por mim um exemplo e é feito pela minha costureira a Cidinha mas é o seguinte ela costura super bem e eu desenho lá meus desenhos mó loucos ela entende e a gente vai e faz então, uma das coisas que eu vou sentir muita falta é da Cidinha aqui em Sinop porque ela é de Presidente Bernardes onde eu morava e uma das últimas peças que ela fez pra mim foi essa camisa e ela tem aqui esse detalhe e os botõezinhos dela são todos de spike então aqui tem um botãozinho de spike e atrás ela tem esse detalhe que é uma prega eu não sei se essa é prega macho prega fêmea prega alguma coisa aqui ó e fica assim e ela é mullet ela fica mais comprida atrás e mais curtinha na frente e ela tem uma abertura aqui então, essa blusinha aqui eu até tava pensando de fazer uns posts com os desenhos das roupas que eu faço mas é que eu desenho muito mal, sabe? só a Cidinha pra entender e a foto da roupa, entendeu? mas, não sei eu acho que isso não vai virar eu comprei também essa blusa da Colt ela é assim é daquelas que fica assim tipo, frente única mas atrás ela é toda fechada e ela tem esse super dourado aqui do lado ela tem esse detalhe de nude com uma renda e aqui ela tem um buraco bem aqui no decote ela tem um buraco aqui na frente ela fica super linda mas, de quando eu comprei até hoje eu nunca usei não consegui usar ela com nada agora eu comprei uma calça dessas de couro eu acho que vai ficar legal e eu acho que eu vou conseguir usar ela com essa blusa eu comprei também essa blusa aqui da Cholet já faz um tempo, né? ó, vocês podem ver até que no vídeo do Beto Carreiro eu tô com ela então, gente, faz muito tempo mesmo isso foi janeiro, fevereiro fevereiro, né? fevereiro? janeiro ah, sei lá, gente é, janeiro foi em janeiro ai meu Deus, eu tô louca mas, essa blusinha da Cholet ela tem esse detalhe de spikes e ela é de lurex beige com brilho dourado outra blusa que eu comprei também já faz um tempinho foi essa blusinha aqui vocês já viram tem look no blog com ela e tem vídeo também com ela e eu amei ela ela é de hortência super linda ela é da Carmin ela vem um cinto que eu esqueci de pegar haha mas, essa blusinha é da Carmin, gente ó Carmin linda, linda, linda ela tem diamantes e rosas rosas não hortências uu, laia eu ganhei de aniversário também essa blusinha aqui de uma amiga da minha mãe da Cidinha essa daqui é da Triton e ela é linda, gente eu fiquei apaixonada muito linda e tá nessa pegada das estampas que está usando agora que é uma estampa fala estampa digital mas pra mim isso parece estampa oceânica parece um fundo do mar assim uns corais umas coisas assim muito massa amei amei muito uma das últimas peças também que a Cidinha fez pra mim foi essa saia e ela é assim eu vi uma saia que tinha que eu acho que era da Zara que ela era toda assim embaixo mas não era desse jeito ela era diferente isso aqui era mais transpassado aqui ó e ela era de couro e aqui ela tinha uns ribitinhos dourados acho que quem vê assim ou acompanha vários blogs dessas blogueiras famosas vai lembrar dessa saia e ela é bem parecida então eu me inspirei naquele modelo mas eu queria uma que ficasse assim que ficasse entradinha aqui na perna que eu acho que dá um charme mais legal aí eu pedi pra Cidinha fazer assim e ela é de veludo mint 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 eu nunca sei gente aquele verde clarinho que tava usando e eu pedi pra ela fazer essa outra da Cidinha foi esse shorts que é um shorts estilo Inoféataria ele tem essa essa preguinha essa barrinha italiana que fala assim e atrás o bolso dele tem esse detalhezinho aqui bolsinho quadradinho com detalhe também eu desenhei e a Cidinha fez eu ainda comprei esse shorts aqui da Colt no mesmo dia que eu comprei aquela blusa que eu mostrei pra vocês gente os preços eu não tô falando mas a blusa da Carminha eu não lembro eu comprei na promoção mas ela era 200 e alguma coisa ela ficou 100 e alguma coisa acho que era 160 e poucos que ela ficou né na promoção e a da Colt aquela blusa da Colt ela era um absurdo acho que ela era 400 e 400 e alguma coisa menos de 399 ela não era eu tenho certeza absoluta mas ela era 400 e uns quebrado mas tava com 40% de desconto e mesmo com 40% de desconto ela ficou cara então é uma blusa bem carinha então no mesmo dia eu comprei esses shorts esse daqui ele também é da Colt e ele é o meu xodó eu amo ele ele tem o detalhezinho aqui na uma plaquinha aqui e esse daqui eu acho que ele era 250 reais 200 e alguma coisa e ele tava na promoção também com 40% de desconto à vista então esse daqui esses shorts da Colt também da Colt eu comprei essa calça só que essa daqui não era da promoção e essas coisas da Colt que eu mostrei eu comprei em Sinop e essa daqui eu comprei em Prudente lá onde eu morava ó é uma calça da Colt ela não é não tava na promoção eu entrei pra ver as coisas da promoção e acabei comprando uma coisa que não estava na promoção e essa calça foi ela foi bem cara acho que ela foi 300 mais de 350 reais tipo quase 400 reais bem cara bem bem cara mesmo mas eu comprei ela porque ela ficou perfeita tipo perfeita é muito difícil eu achar uma calça que fica perfeita não precisa ajustar não precisa fazer nada então a Inel falou assim vai fica aí ela comprou uma pra mim e uma pra Carol Carol mostrou dela no vídeo eu comprei as dela então essa calça da Colt eu adoro as lavagens da Colt são super jovens e divertidas assim eu também comprei essa calça da Carmin essa daqui que ela tem uma lavagem jeans mais clara eu acho essa calça num estilinho bem country e ela estava na promoção só que eu não lembro o preço dela não faço a mínima ideia mínima, mínima ideia mas as calças da Carmin eu acho que dependendo da calça tem varia o valor de 300 até 600 700 reais as calças da Carmin são bem salgadas mas essa eu não lembro quanto que eu paguei eu sei que ela estava na promoção acho que ela estava com 40% de desconto uma coisa assim mas eu não lembro o preço nada e ela é bem calça assim bem bem rústica e ela tem um detalhe no bolso um bordado bem legal e agora eu vou mostrar para vocês alguns sapatos que eu comprei e eu vou começar mostrando essa sandália da Schutz que eu comprei já faz um tempo gente eu até usei ela na minha formatura e ela é linda eu acho que a Tassia Naves tem uma igual ela fica assim eu fiquei me achando gente porque a Tassia Naves tem uma sandália igual a minha que a minha eu comprei primeiro aí quando ela apareceu no blog com a dela eu falei ela me copiou estou brincando gente ninguém copiou ninguém mas eu estou brincando estou chique viu até Tassia Naves está me copiando meu Deus coitada ai meu Deus mas ela tem uma igual a essa linda, linda amo muito essa sandália e da Schutz eu também comprei essa essa daqui ela tem aquele detalhezinho que é aquele entrelaçadinho que é típico dos sapatos da Yves Saint Laurent ela é da Schutz também e ela é essa cor Mara e ela é cheia de taxinhas ó cheia de taxinhas bem legal outra sapato que eu comprei foi esse daqui e ele é de uma marca século 30 é século XXX 3X e ele é lindo eu achei ele super legal super diferente básico muito básico e ele é super confortável sapatos dessa marca olha muito, muito confortáveis outro sapato que eu comprei foi essa sapatilha aqui da Capodarte e eu não lembro isso eu já mostrei ela não, o cara tá falando que não mas não sei essa daqui da Capodarte e ela tem esse detalhe aqui em cima super ela é super básica eu uso ela com tudo ó eu acho ela super linda e ela já tá bem gastinha apesar dela ser novinha comprei ela faz alguns meses outra sandália que eu comprei foi essa daqui da Shoes e ela tem esse detalhe que parece uma corda mas sei lá é uma corda toda trançada dourada ela fica trançada no peito do pé eu achei ela linda e eu uso ela muito gente eu sei se vocês perceberam mas eu comprei um monte de sapato beige e sapato dourado eu tava com problema e outro que eu comprei foi esse sapato aqui da Dumont que ele é dourado um escarpão super legal e ele é assim ó meio craquelado o detalhe dele não sei se tá dando pra ver na filmagem mas ele é meio craqueladinho outro sapato que eu comprei também foi essa sapatilha sapatilha aqui da Capodarte e gente os preços dos sapatos eu não lembro mas eu lembro que a sandália preta foi bem cara eu paguei o preço dela cheio eu acho que era uns 400 reais a sandália pink eu acho que ela foi uns 340 essa sandália dourada foi uns 260 eu acho a sapatilha tava na promoção de 299 acho que era por 199 ou 169 a sapatilha da Capodarte e aquela beijinha essa daqui eu acho que ela tava por 149 alguma coisa assim é acho que era 149 também na promoção eu comprei o sapato da Século 30 eu não lembro mas acho que foi cento e poucos reais foi assim bem barato o sapato da Dumont eu comprei ele também na promoção no mesmo dia e eu não lembro quanto que eu paguei mas eu sei que ele tava bem barato acho que é 100 reais uma coisa assim aquele escarpa alto da Dumont e deixa eu ver eu acho que é só isso acho que deu mais ou menos pra eu falar o preço de tudo eu e a Carol a gente vai gravar um outro vídeo de comprinhas essas comprinhas recentes a gente só fez isso pra desentulhar essas coisas e fazer um vídeo legal pra vocês então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram por favor clique em gostei se você é nova por aqui seja bem vinda se inscreva no nosso canal sempre tá tendo sorteio participe do nosso sorteio são dois super mega kits de maquiagem pra vocês então fiquem ligadinhas e eu acho que é isso aí qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder pra vocês ok um beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau